Aí pessoal, vamos começar mais um vídeo aqui, Unimili Fire, 2002, Relíquia Carro Antigo na sua utilidade. Vamos nessa, mais uma filmagem aí no trânsito de Maringá. Nessa crise de pandemia, diminuiu bastante o número de pessoas lá, muitos trabalhos de home office, como é que está sendo feito o trabalho lá na Assembleia? Na Assembleia até semana passada tinha 24 pessoas confirmadas, junto a suspeita de coronavírus. Comitiva bastante desadigida no estado. Hoje eu vou adorçando algumas medidas. Primeiro, a realização das associações para a minha remota, que é na internet. O fato dos vínculos achamado para o aproveitamento de ser adotado as duas medidas. Um ano, o fio da R&B está na cidade e o rio da R&B está na cidade. Onde não existe, o fio da R&B está na cidade. Vocês estão fazendo rotações online, a validação, o fio da R&B está na cidade. O fio da R&B está na cidade. Eu vou fazer uma lenda de São Paulo e R&B. Tchau. O que eu sempre prego é que haja parcimônia, adoção de medidas de restrição. Todo mundo sabe que é importante manter o sustanciamento social, é importante usar a máscara, mas é importante que as pessoas também tenham dinheiro para comer e se alimentar, que as pessoas tenham os vírus ao preto e se Deus quiser, a pandemia aqui no Canadá vai ser diferente do que aconteceu no estado mais afetado do Brasil. Nós já temos 100 dias desde a primeira morte no Brasil, no Paraná relativamente aos outros estados mais afetados, a situação foi muito melhor e a gente espera que isso permaneça. A gente está vendo que 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 a gente está com a gente aqui no jornalismo, ele está na casa dele, no home office. Também fala do e-commerce, né, agora é o seguinte, é possível comprar quase tudo lá, mas normalmente as empresas que vendem, eu sou assentuado no Paraná. De onde a gente deve fazer o segundo lugar, que tem que ser reenquietos. De fato, o que a gente não vai escapar de quatro milhões é ideal e o que a gente está com a gente. O que é isso? E cada vez mais as empresas, como diz que isso é essa a regra daquele dia, por exemplo, Marinho, cada vez mais as grandes empresas de aplicativo vão faturando no Brasil todo, mas a arrecadação é levada por isso, por relação a situação atual do aplicativo A gente tem que fazer com que essas empresas estarem aqui, porque o tributo delagero o nosso negócio é que o tributo é que o tributo do nosso. O nosso negócio é para as empresas desequios de 24 horas o nosso negócio é uma empresa que tem que fazer com que o tributo daquele dia, que não está querendo E o carro dos outros só não tem medo de ficar assim também, mas a empresa vai ver as circunstâncias para a empresa ser utilizada para os empresários. Também tem muitas vezes que a gente passou no Rio de Janeiro, não foi, 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 não foi. Pois, porque o carro está Então você tá немного mais preocupado, então eu lhe preciso vai agradecer. que estão nos ritmos que estão nos fundos específicos, né! e a instituição como na sua ordem de portas de Estado que não falam com as redes sociais que são os próximos quais são as duas casas e esses dias de Renault, deve ser propósito para um plan de U109 e o chefe do chefe desse Reposso de Lado querá trocar o chefe do G1 você quer que a carrefe ou seja, aqui a Rolida, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL